E foi presa uma empregada doméstica investigada por matar a tiros o patrão enquanto ele dormia. A polícia civil investiga inclusive se ela agiu sozinha ou se teve a ajuda de alguém para cometer esse crime. Isabela da Silva Oliveira, de 19 anos, foi presa por policiais da Delegacia de Homicídios da Capital. Ela foi encontrada na comunidade Beira Rio, no recreio, e levada para a DH. Os agentes localizaram a suspeita e estavam monitorando o deslocamento dela. Isabela é empregada doméstica e foi acusada pelos investigadores de matar a tiros o patrão, Nilson Braga, de 66 anos, enquanto a vítima estava dormindo. O crime aconteceu em março desse ano, nessa casa, em Pedra de Guaratiba, na zona oeste do Rio. Em depoimento à polícia, a suspeita contou que o motivo do assassinato seria um descontentamento com o patrão. Isabela deu um tiro no peito de Nilson. Segundo as investigações, a arma usada no crime era da vítima. Além disso, Isabela Oliveira também roubou joias, dinheiro e o telefone dele. O corpo de Nilson só foi encontrado dias depois da morte, na cisterna que abastecia a casa dele. Segundo o filho da vítima, quando chegou em casa no dia do crime, tudo estava em desordem e havia drogas no local. O quarto estava em total desordem, totalmente vasculhado, onde em cima da cama tinham muitos documentos, armas, armas pelo chão, munições e drogas. A polícia ainda investiga se Isabela agiu sozinha ou se alguém auxiliou no crime.